Olá, pessoal! Hoje nós vamos trabalhar a releitura de obras. Então, a gente vai pegar uma obra de um artista que a gente gosta de muito e vamos fazer uma obra nossa, totalmente nossa, mas que foi inspirada naquela obra. Nós vamos hoje falar da releitura de obras. Essa vem sendo uma questão frequente. Todos os meus alunos sempre passam por esse processo. Porque o que acontece? A gente, quando gosta de um artista, a gente quer imitar o artista. A gente pega aquelas obras que a gente gosta e quer fazer igual, porque a gente gosta daquele resultado. E a proposta não é fazer igual, é a gente criar a nossa obra, a gente criar os nossos trabalhos. A partir dos trabalhos dos grandes mestres da pintura. Eu já tenho aqui uma obra do nosso queridíssimo, meu queridinho Monet, que eu amo tanto. Durante anos e anos, ele foi grande referência para mim na pintura. Eu tenho dois vídeos, um falando sobre releitura. São três técnicas para a gente fazer releitura. Então, esse vídeo é muito legal, porque vai te dar muitas ideias. Dali você pode desdobrar e fazer muitas outras ideias. Primeira coisa. E a segunda coisa, eu também tenho um vídeo falando sobre os grandes mestres da pintura e como eles influenciam a gente no nosso trabalho. Então, vale a pena também vocês assistirem esse outro vídeo, porque ele também vai fechar esse hall de informações que vai contribuir para o trabalho de vocês. Bora começar, porque a gente aqui é da produção, a gente gosta mesmo de pintar. Então, vamos lá. Primeiro, essa obra do meu queridíssimo artista Monet. Eu já botei aqui, já forrei ela aqui com um batiquinho, que eu vou fazer umas marcações para vocês verem. Então, eu tenho aqui a obra do Monet. Vejam como ela é retangular. Os elementos principais, as figuras principais, estão localizadas neste canto. Então, a gente hoje vai analisar a obra do nosso artista. Então, eu vou fazer aqui, na obra que eu escolhi do meu artista, e você faz aí na sua casa a obra do artista que você escolheu. Então, gente, olha só. Primeiro, existem inúmeras coisas que a gente pode gostar na obra de um artista. A gente pode gostar das linhas, a gente pode gostar das formas, a gente pode gostar das cores. Mas o que faz a gente gostar especificamente de uma obra é, em geral, algo que a gente diretamente não consegue enxergar, que é a composição daquela obra. A composição é aquilo que está por trás da obra. É o esqueleto da nossa obra. É como se a gente... É o que está por trás, e aí tudo que o artista vai colocando vão sendo roupas, vão sendo adornos para enfeitar, para ficar mais bonito. Mas, na verdade, verdadeira, aquela estrutura é aquilo que nos atrai muitas das vezes. E é isso que nós vamos ver, e vocês vão ver como é super simples a gente analisar, a gente precisa treinar o olhar. Por isso que eu trouxe aqui, não só essa obra aqui do Monet, não. Trouxe algumas outras obras para a gente analisar juntos. Analisando essa obra aqui, vejam como essa estrutura aqui, onde tem as pessoas, é a parte que mais chama atenção na obra. É a parte que é o ponto principal, é o foco, tá? Além disso, o que a gente pode distinguir desse foco? O que ele tem? Essa linha aqui, ó, que é levemente inclinada, é horizontal, mas assim, é levemente inclinada. E olha, vejam como essa figura humana, ela cria uma linha vertical. Vejam como o remo cria uma outra linha vertical. Vejam como essa figura cria uma outra linha vertical. Aqui tem uma outra linha vertical. Aqui tem outra linha vertical. Então vejam como ele faz esse contraponto entre o horizontal e o vertical. Além disso, ele ainda tem também, ó, uma linha aqui na diagonal, que é o reflexo delas que estão no barco na águila. Tem nuances maravilhosos de verdes aqui. São lindos, é linda essa obra. É uma das pinturas mais caras do mundo. Essa obra. Vamos pra mais uma obra aqui. Ô, nosso querido Clint! Olha só. Vejam como ele aqui, ó, cria uma área iluminada com um fundo escuro. E aí, aqui no meio dessa área iluminada, que é tudo mais ou menos parecido, apesar de ter esses pontos escuros, mas é tudo mais ou menos ali parecido, tem um outro recorte aqui. Então, por que eu não posso usar essa estrutura e fazer um outro trabalho totalmente diferente? Colocar outros elementos. Por que eu não posso fazer, sei lá, um fundo escuro com aqui uma área mais clara e aqui um, sei lá, um buquê de flores? Foi o que me veio à cabeça. Um buquê de flores. Por que eu não posso fazer isso? Então, tá vendo que dessa forma eu me inspiro nos meus artistas favoritos, só que eu crio o meu trabalho. Eu crio a minha obra com as minhas ideias. Aquilo foi só uma inspiração. E eu sei que vai funcionar. Por que vai funcionar? Porque funcionou com o Clint. Eu não tô pegando qualquer referência. Eu não tô pegando referência de qualquer artista. Eu tô pegando o Clint. Eu tô pegando o Monet. Aqui, ó. Tô pegando Van Gogh. Aqui, ó. Van Gogh. Vejam como. Ele trabalha aqui, ó. Essa linha aqui horizontal, que é sinuosa, aqui em cima. Outra linha sinuosa, aqui. Só que vejam como. Tanta área escura. Somente essa área de recorte de luz. Um recorte de luz aqui. Um recorte de luz aqui. Vamos para o saído dos impressionistas. Vamos para alguém mais clássico. Digamos que essa daqui é Rubens. Então, olha só. Vejam bem. Como ele, assim como o Monet. E eu aposto que Monet bebeu nessa fonte. Tá? Por que que eu aposto que o Monet bebeu nessa fonte? Porque olha como ele trabalha. Várias linhas horizontais aqui. Em contraposição com linhas verticais aqui. Vejam como ele trabalha aqui uma área de luz. Uma área escura. E outro ponto de luz aqui. Por que que eu não posso usar essa estrutura? Essas linhas horizontais aqui. Linhas verticais aqui. Esses pontos de luz e sombra. E criar uma obra minha. Então, é esse o ponto que a gente vai trabalhar hoje. Faz sentido isso para vocês? A gente precisa criar as nossas obras. Com o nosso material. Mas a gente precisa beber nas melhores fontes. Não é? Então, vamos beber nas melhores fontes possíveis. Os nossos artistas favoritos. Então, eu estou replicando os traços no preto. Para facilitar. Agora, olha. Minha telinha já está aqui preparada. E aí, olha. Eu vou transpor. Para a minha tela. Aquela estrutura que eu observei. De uma obra que eu gosto. É uma obra de Monet. E eu transfiro ela para a minha tela. E aí, eu tenho aqui a base. Para fazer qualquer coisa. Não necessariamente aquela obra. E eu vou fazer uma obra totalmente diferente. Eu vou deixar a minha criatividade fluir. Tá bom? Isso vai se transformar em algo que não tem absolutamente nada a ver com a minha referência. E isso é que é o mais legal de tudo. Esse aqui é o barato da coisa. O que eu vou fazer? Eu vou usar essa linha aqui levemente inclinada. Daqui para baixo. Eu vou fazer uma espécie de cachoeira. Vou usar essa linha para fazer minha cachoeira. Aqui, olha. Eu vou... Nesses tracinhos eu vou fazer árvores. Nesses... Nas verticais. Que vão justamente balancear com essa meia horizontal. E essa inclinada aqui. Eu vou fazer uma vegetação em primeiro plano. Então, vejam como a cabeça começa a fluir. Quando a gente começa a olhar com outros olhos as obras. A cabeça começa a fluir. Começa a mentalizar um monte de coisa. Quando a gente viu. A gente fez uma coisa totalmente diferente. E própria nossa. Sem copiar o nosso artista. Vamos a parte boa. Cadê minha fita? Minha fita crepe. Ó. Vou botar aqui na linha. Para a gente começar pela cachoeira. A gente vai começar pela cachoeira. Eu vou fazer de um jeito. Para ficar bem simples. Porque vocês podem praticar aí. De diversas formas diferentes. Tá bom? Agora, ó. Pincel chato. Pincel chato. Vou umedecer ele primeiro. Tá? Tiro o excesso. E aí, vem. Eu posso até fazer nesse. Tirar um pouco a tela. Agora, ó. E, gente. Eu sempre faço isso. Eu sempre dou uma borradinha. Além da fita. Entendeu? Porque eu me empolgo. Não tem problema. Tá? A gente vai preencher ali. Não tem problema não. Bom. Agora, vamos fazer a parte de cima. Música Agora, ó. Bastante amarelo. Bastante amarelo. Para dar uma luz. Uma iluminada nesse verde. Ó. E eu estou colocando tinta. Estou tascando tinta, gente. Gente. Pinceladas batidinhas. Sem mistério nenhum. Ó. Verde. Ó. E botando a parte mais escura. O verde mais escuro. Na região de baixo. E o verde mais claro. Em cima. Para criar a sensação. De que a luz do sol. Está batendo em cima. Então, fica mais claro. Tá bom? Música E aí, eu não estou fazendo, ó. Na vertical. Exatamente. Tá? Estou fazendo ele levemente. Ondulado. Para dar essa sensação de. Que a água está caindo mesmo. Tá? Agora, eu vou fazer aqui embaixo. Uma espuma. Lembra que na nossa composição. Que a gente desenhou. Ó. Aqui. Vai ter uma. Nessa diagonal. Assim. Uma vegetação. Em primeiro plano. Tá? Então, nesse lado de cá. Eu vou preencher. Com espuma. Música Já temos nossa obra finalizada. Com um toquezinho final. Olha como ficou aqui embaixo, ó. Na vegetação. Tá vendo? Aqui eu coloquei um pouco mais. Tinha mais amarelo. Eu botei mais forte. Para justamente aparecer. Ali eu botei. Deixei um pouco a vegetação aparecendo. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero ter contribuído. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Um beijo grande. Fiquem com Deus. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau.